Em um novo episódio de Hi Hi Puffy Amiumi, Amiumi vão entrar para a história como a primeira banda a tocar na lua. Mas quando elas saem de órbita, será que vão ficar perdidas no espaço para sempre? Não percam o novo episódio de Hi Hi Puffy Amiumi, sexta às sete da noite no Cartoon Network.